Um professor da 6ª série de uma escola municipal de Itajaí foi flagrado por moradores beijando uma aluna de 12 anos. Ele foi preso em flagrante. O homem de 41 anos não teve a identidade revelada, pois o processo corre em segredo de justiça. Ele dava aulas de matemática em uma escola municipal de Itajaí. Já a aluna é uma menina de 12 anos de idade. O flagrante foi feito em uma região bastante conhecida de Balneário Camburu, o deck do Pontal Norte. Em um dia de sol, o movimento de moradores e turistas é muito grande por aqui. E foram justamente esses moradores que acabaram denunciando o professor. Uma equipe da guarda municipal fez o atendimento à ocorrência. A guarnição que estava lá atendendo a ocorrência solicitou apoio do inspetor de serviço, ele foi até o local. Chegando lá, ele questionou o masculino, qual era a relação dele com a criança e ele respondeu que ele era professor da criança. E ele, por espontânea vontade, informou que havia beijado a criança. O homem foi levado para a delegacia especializada em crimes contra crianças e autuado em flagrante por abuso de vulnerável. Ele é casado, tem três filhos e nenhum registro policial. O acusado afirmou que mantinha contato com a menina desde maio. E para a delegada, o professor demonstrou estar consciente do que estava fazendo. Ele a convidou para vir a Balneário Camboriú para um passeio na praia. Acabaram se beijando e trocando carícias em frente a todas as pessoas, o que chamou muita atenção dos transeuntes, porque era uma criança muito jovem e uma pessoa já de mais idade. Não aparenta estar arrependido ou achar uma situação inapropriada se relacionar com uma menina de 12 anos de idade. A polícia civil já pediu a quebra do sigilo telefônico do acusado. A naturalidade com que ele agiu ao ser flagrado levanta a suspeita de que outros casos possam ter ocorrido. A delegada alerta para os cuidados com os contatos de menores através do celular. As redes sociais são muito atrativas hoje em dia, né? Mas eu acho que é importante que os pais tenham muito cuidado com a disponibilidade dos aparelhos.